O ponto do SESI B é o décimo sexto, 16 a 12, abre novamente 4 pontos. 4 pontos é a vantagem do SESI B no segundo set. 5 pontos é o décimo terceiro, 16 para o SESI B, 13 para o SESI A, é o terceiro set. 4 pontos é o ponto do SESI B, é o décimo sétimo, 17 a 13, segundo set, aliás, terceiro set, 2, 7 a 0 para o SESI B. Mais um ponto do SESI B, o décimo sétimo, 18 a 13, tempo solicitado. Estamos na cidade de Suzano, é o torneio dos vôlei sentado masculino e feminino no momento. O jogo é dos femininos, SESI A versus SESI B, 2, 7 a 0 para a equipe do SESI B. SESI B, do terceiro set, SESI B, 18, SESI A, 13. Volta essa cara a equipe do SESI B. Parece que há uma correção aí no posicionamento, não, parece que está tudo certo, vai autorizar o árbitro, autorizou, recomeça o terceiro set. Bola rebatida para fora, mais um ponto do SESI B, que vai a 19 contra a 13 do SESI A, 6 pontos de diferença, 6 pontos de vantagem, também ganhou os dois primeiros set. A bola é rebatida com o pé, que é válido aí no vôlei, né, também. Agora a bola rebatida para fora, ponto do SESI B, é o vigésimo, 20 a 13, para o SESI B no terceiro set. Vencer os dois primeiros set também, se vencer esse, acaba o jogo. Uma vitória da equipe vermelha do SESI B. Bola rebatida para dentro, da quadra do SESI B, é o mais um ponto do SESI A. No décimo quarto, ainda tem esperança a equipe do SESI B, que vai perdendo por 6 pontos de diferença, 20 a 14, vantagem para o SESI B. Tá aí, o saque. Não consegue deter a equipe do SESI A, mais um ponto, é o vigésimo primeiro, 21 a 14 para o SESI B. 21 a 14 no terceiro set, e vencendo também, vencer também os dois primeiros set por 25. A 18 e 25 a 20. Aí o SESI B, o SESI B, 22 a 14. Vai se aproximando da vitória, faltando apenas 3 pontos para fechar o set e o jogo. A bola ficou na divisão, não foi para nenhum lado. Não é computador. Então voltou o ponto aí, continua 22 a 14. Ponto agora do SESI B, 22 a 15. Ponto do SESI A, décimo quinto. Ponto agora do SESI B, 22 a 15 no terceiro set. Ponto agora do SESI B, 23 a 15. Ponto agora do SESI B, 15 para o SESI A, terceiro set. Ponto agora do SESI B, 27 a 0 para o SESI B, é o vôlei feminino sentado. O jogo do SESI B, a cidade de Suzano, ponto no rebote aí da equipe do SESI A, é o décimo sexto, 23 a 16. E aí, mais um ponto do SESI B, 23 a 17. Ponto agora do SESI B, 23 a 17. O SESI B, 24 ponto, está por isso, para encerrar o SESI B e o jogo. 24 para o SESI B, 17 para o SESI A, 2 a 7 a 0 para o SESI B, é o vôlei feminino sentado. Está aí o saque da equipe do SESI B. Encerra aí, saque para fora, acaba o jogo. 95º ponto do SESI B, no terceiro set. A memoração aí, 3 a 7 a 0. Está aí, estamos cumprimentando as duas equipes, SESI A e SESI B. Estamos a encerrar a nossa jornada por hoje. Um abraço a todos, parabéns à organização também. É o vôlei sentado, feminino e também o masculino, fizemos alguns jogos hoje. Até mais. Um abraço, STI Sistema de Transição Integrada.